e espia só essa arrumação aí estatuzão aí foram depósitos de milho do do pessoal e estatuzão aí tá gordo em só no milho e é sensacional pelo jeito o pessoal aí já tá acostumado com ele e a turma nem ligou e não e eu fui abismado que a turma tá ali trabalhando tá pelo jeito tá carregando esse milho ele ia carregar esse milho que tava nesse depósito e o tatu já tava lá dentro e nem ligou com a turma só depois de eles começaram a fazer barulho ali que o tatu é conseguiu sair lá do de dentro do milho e ir para o buraco dele que inclusive era ali mesmo ele de muito esperto fez o buraco a casa dele ali mesmo e pelo jeito comia e levava ali para a toca dele é inteligente muito demais mas acontece muito é principalmente em lugares que que tem plantação é aqui mesmo na região do Pantanal pessoal que tem roça aqui planta muita mandioca milho para vocês ter uma ideia às vezes não chega só de um tatu não chega de bando daí aí vai comendo cavucando as mandioca revirando as pessoas mandioca revirando as mandioca caro juiz milho eu